E hoje, no Mesclando Personagens, a gente vai mesclar o Leôncio, que tá de dourado, com as roupinhas da Nezuko, que tá de roxo. E assim como funciona. Eu vou desenhar o esquete, todo o corpinho do Leôncio, e colocar todos os vestimentos da Nezuko, né? Vamos ver se isso dá bom. Primeiro o corpinho do Leôncio, ó. Tá vendo? Bem gordinho, tipo uma morsa, com uma carequinha e um bigodinho. E as roupas da Nezuko. Eu percebi um negócio que vai dar muito ruim, e que a Nezuko tem um lacinho no cabelo. Eu não sei onde a gente pode enfiar isso no Leôncio, talvez só amarrar nos braços. E temos aqui, ó, uma chinelinha super fofinha. Primeiro vamos desenhar o esquete do nosso querido Leôncio. Só agora eu percebi que a cabeça dele parece um amendoim, velho. Parece um amendoim, que bonitinho. O Leôncio tem o corpo todo gordinho, assim, todo fofinho. Mas eu tava percebendo aqui, ele tem só três dedos, velho. Que coisa estranha é essa? Bom, vamos fazer assim. A pose que eu tô fazendo dele é tipo a pose da Nezuko, que ela tá aqui, ó. Toda fofinha, assim. Então, vamos tentar reproduzir nele aqui, ó. Meu Deus, o que que isso daqui tá virando? Fiz ele bem barrigudinho, ó. Bem barrigudinho. Mas eu tô achando que eu fiz os pés dele bem, assim, meio juntos. Então, eu vou tentar colocar esse pé um pouco mais pra cá. Corpinho prontinho. Os pézinhos, eu dei uma separadinha. Agora eu vou tentar ir pro rosto dele. Eu vou colocar o bigodinho. E os olhinhos e a sobrancelha. Ó. Eu mudei a nossa referência aqui. Agora tá ele com a bolinha de gorf. Mandei a referência de novo aqui pra ver como seria ele de boca aberta. Tentar fazer uma expressão bem fofinha nele. Fazendo aqui os olhinhos dele. Eu fiquei bem duvida nessa nariz agora, hein? Principalmente do bigode, porque tem uns desenhos onde o bigode passa embaixo. E outros onde só sai do lado, assim. Outros que é mais espichado. Vou dar meu jeito depois. Os olhinhos eu vou tentar fazer, tipo... Não tem cor de olhos. O leão se não tem cor de olhos, então... Fica meio difícil. Mas eu não quero que fique parecendo outro personagem. Tem que ficar a cara do leão se então... Vamos trabalhar aí. Né? Eu descobri o que tava faltando. Eu esqueci dos dentinhos dele, véi. Vé, como é que pode? Eu esqueci dos dentinhos dele. De morça, né? Como é que pode, véi? A maior característica dele eu esqueci. Aí temos um problema. A Nesco usa um laço na cabeça. Onde é que eu ponho esse laço, véi? Na perna não vai dar. Acho que talvez a gente pode pôr aqui na mão. Ou talvez amarrar aqui na careca. Vamos ver. Gente, essa referência não tem os dentes dele. Que isso? Será que tava crescendo ainda? Deixa eu ver outra referência. Não é possível. Gente, que difícil. Deixa eu ver. Ah, tem onde antigamente, ó. As morça. Por que tem uns que tem, outros que não tem? Olha lá, o do bolinha de gorfa não tem. O de bolinha de gorfa não tem. E agora? Tá, pra roupa da Nesco, tô um pouco lascada. Vamos começar aqui. Eu acho que tá ficando bonito. Gente, tá um caso isso aqui. Não tem espaço pra colocar o vestido inteiro e nem a sandália. Vou ver o que eu posso fazer. Tá, eu fiz o meu melhor aqui. Agora eu vou tentar reproduzir a capa dela que ela usa. Vamos lá. Tá, foi difícil, mas eu fiz a capa. E, além disso, eu adicionei o lacinho que a Nesco tem aqui, ó, na cabeça dele. Eu só tô um pouco em dúvida com os olhos dele. Se eu deixo essa cara aqui meio estranha. Estranha. Bom, o vestido tá pronto. Agora é só pintar mesmo e contornar. Pra isso eu vou usar marcadores e... Com os canetinhos. Bom, já volto, gente. Pele pronta. Bigadão. Gente, ficou muito lindo isso aqui. Vou apagar as coisas de lápis. Enfim, agora falta só a roupa inteira da Nesco. Pintar a capa. Velho, eu esqueci do bambu da Nesco. E agora o que eu faço? Não sei onde põe. Eu enfiei o bambu da Nesco na mão do Leôncio. Acho que ficou bom. Bom, vamos pintar, então. Ó, tá ficando bacana. Vamos colocar a capa. Vocês não estão preparadas pra esse resultado? De milhões, ó. Gente, ficou muito bonitinha. Que bonitinha. Eu peguei uma caneta branca pra fazer uns detalhes, mas ficou... Assim, ficou uma porcaria. Ó, todos na base do marcador. Ó. Nesco ficou a roupinha, o... Coisinha que fica no cabelo dela, né? Ó. Eu pendurei na cabeça dele, amarei como se fosse uma faixa. E é isso, gente, ó. Eu acho que ficou uma belezura. Talvez estivesse faltando algum toque e eu faço depois, mas... É isso, muito obrigada a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.